What's up? Ajuda muito, já estamos aí com quase 6 mil inscritos, mano, eu tô muito feliz por isso Então se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí pra não perder nenhum vídeo, hein E deixe seu like já no começo do vídeo, porque é muito importante, por quê? Porque aí o vídeo, ele é divulgado para várias outras pessoas O YouTube entende que esse conteúdo tá sendo relevante e vai ser muito relevante, tudo bem? Que hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o futuro que vai ser aqui a cratera, tudo bem? Eu anelo lembrar que essa é minha opinião Algumas das coisas que eu vou falar aqui são simplesmente o que eu tô fazendo É pensando em voz alta com a câmera ligada, tudo bem? Então eu vou falar aqui pra vocês o que eu acho, o que vai acontecer, beleza? De coisas aí positivas dessa área multiplayer Coisas negativas, tá? Vou mencionar tudo aqui, que a galera tá reclamando Que a galera tá gostando, beleza? Então vamos fazer uma videozera completa aí com todas essas informações, beleza? Primeiramente vamos ver o lado positivo aqui dessa área multiplayer, tá? O que aconteceu, mano? Melhorou muito, mas muito mesmo em comparação ao que era antes, tá? A gente conseguiu aqui juntar uma certa quantidade aí de pessoas, né? No clã são 10 pessoas Consegue interagir bastante assim uma com a outra Colocando assim itens nos baús, né? A gente consegue aí fazer aí um multiplayer bem completo, tá? Ajudando a outra pessoa com itens se ela precisar, beleza? Então esse foi um ponto aí positivo Outro ponto aqui também, galera, que achei muito legal aqui Foi esse esquema do metrô, né? A gente poder tá visitando outros clãs aí Interagindo com, mano, pessoas do mundo todo Pode ver a galera aqui, ó Comentando aqui de outro país, beleza? Não é só BR, então Interagiu aí com várias outras regiões do mundo, beleza? Então foi um ponto muito legal aí Que a gente consegue também o torneio, né? A gente consegue aí tá interagindo, conversando no chat Com várias pessoas aí ao redor do mundo Então foi um ponto aí muito legal também que eu gostei No geral, foi uma reformulada aí excelente, beleza? Até o cenário aqui tudo A gente vê uma cadeira aqui no canto, né? Uma mesinha e tudo mais Mano, ficou muito bonito aqui este local, beleza? Esse esquema aqui pra gente poder tá evoluindo a loja A gente vendendo itens Mano, foi um ponto muito legal, tá? A gente tem o motorista aqui Tem as vagas aqui agora que a gente vai falar Sobre uma polêmica, beleza? Que vai ser a moto, galera Pode observar que a gente tem espaços aqui, ó Pra moto, beleza? Mano, e se você tá pensando Que você vai poder trazer a sua moto pra cá Mano, eu tenho certeza que não vai ser assim, tá galera? Ou você vai precisar pagar Pra trazer ela Não vai ser de graça Porque pelo que eu observei aqui Tudo vai ser pago, beleza? Tudo vai ser pago Vai ser uma área aí Multiplayer aí Que o dinheiro, né? Vai falar mais alto Esse foi um lado negativo Beleza? Que eu vou falar aqui pra vocês Que praticamente todos os itens Pra você poder tá conseguindo Você precisa tá tendo dinheiro No jogo, beleza? A energia Uma dica aí do frag, beleza? Pra você poder tá se delocando aí do mapa De um lado para o outro, né? Você precisa gastar muita energia Pra fazer muita coisa Você tem torneio pra fazer Você tem farm pra fazer Você tem os boss Você tem as áreas de carvalho Você tem pedreira de bauxita E não tem propagandas Pra você poder assistir, né? Pra você poder tá ganhando mais energia Não tem uma espécie de um curandeiro Pode ser que isso seja adicionado sim Mais pra frente Eu tô colocando aqui essas coisas Mas essas coisas elas podem ser aí Acrescentadas no jogo futuramente Mas no momento não está tendo, né? Pra você cumprir vários objetivos aqui Farm Ou você farma Ou você faz o torneio Os dois assim não dá pra fazer, beleza? Ou até não dá pra fazer Com a energia que você tem Um desses dois, né? Porque fica muito difícil Ou você tem que gastar A sua moeda Que custa dinheiro, né? Ou você adquirir nos passes também Que custa dinheiro Ou você vai usar através do energético O energético ele cura Ele enche 50% Metade, né? Da energia Nada, né? Ele, sei lá Eles poderiam ou aumentar A quantidade de energia E com o energético Ele recupera, né? Ou diminuir a quantidade de moedas Ou sei lá, né? Acrescentar essas coisas aí Que tem no mapa global, né? Que é o curandeiro Formas pra você poder Tá assistindo propagandas aí, beleza? Então fica muito mais difícil Você conseguir aí Completar as coisas Por conta disso E a moto Que nem eu tava falando pra vocês Aqui, acabei tocando No assunto aí da energia É... Provavelmente você vai precisar É... Construir a moto, beleza? Que nem lá no mapa global Vai precisar de rodas Vai precisar de... É... Dos motores Vai precisar... Ou os itens podem ser diferentes Você pode precisar de dinheiro Vai ter uma área ali Que você vai precisar Comprar essas peças, né? Pode ver que tem aqui a garagem Pode ser uma área Que você vai... Entre aqui E com o dinheiro aqui do jogo Com bilhetes Com alguma outra forma Você vai lá e compra esses itens Mas se você tá pensando que Ah, precisa adicionar moto no jogo Tal, na cratera Imagine também o lag Que vai ser com a moto aqui dentro Eu acho que não, né? Eles não vão permitir Eu acho Tipo andar com a moto Dentro do mapa, né? Eles vão deixar só deslocar Agora imagine Pra você conseguir aí Alguns itens Armas Tá sendo muito difícil Conseguir arma, tá? Porque você precisa ficar É... No torneio Eu assim Eu consigo até ficar de primeiro Segundo Às vezes Terceiro Quando... Eu não tô com muito Com vontade de ganhar Um acerto A arma, beleza? Mas querendo ou não É difícil, né? Pra quem tá assim No início Não tem armas pra poder Tá gastando Não tem nada Beleza? Fica uma coisa Muito chato Agora imagine Pra você poder Tá conseguindo Peças aí Da moto, mano Vai ser muito mais difícil Ainda, hein? E peças da moto Assim eu falo Gasolina, né? Porque Que nem Eu falei As armas aí São difíceis Pra você poder Tá encontrando E como é que você Vai poder encontrar Gasolina? Eles vão acrescentar Assim novos mapas Onde você pode Tá conseguindo Um bunker Alguma coisa assim Parecido Pra gente poder Tá invadindo E conseguindo Esse combustível Porque no momento Não tem Esse recurso Não tem nem como Comprar aqui Dentro do jogo Beleza? Vamos aqui agora Nas bancadas Que é outro ponto Assim que eu tenho Pra conversar com vocês Eu não liberei Todas as bancadas Ainda É outra coisa Que provavelmente Eles vão Liberar esse setor Aqui, ó O segundo andar Pode ver que tem Uma espécie aqui De um projeto, né? Nessa coluna aqui A gente só consegue Acrescentar Três Seis bancadas, né? Uma que a última Eu ainda não Não consegui colocar Beleza? Mano, e uma coisa Que tipo É muito contra Você não Não pode adicionar Pancadas, né? Velho Tipo E isso daqui Que eles Provavelmente Será um segundo andar Você terá que pagar O aluguel, mano Provavelmente Terá um certo Tipo de aluguel Que entra também Junto ali Da questão Dos baús ali Você ter que pagar Pra você Ficar dois dias Três dias Achei ridículo Isso daí, mano Você tem que ficar E ser pouco, né? Pra poder estar armazenando Você não consegue Tá indo farmar Eu, por exemplo Eu não posso ir lá Eu não posso guardar Muita madeira aqui Pra poder ir farmar Porque não tem Onde eu guardar Tipo Se eu for lá Farmar lá Não tem um Tipo Até posso pegar Bastante madeira Pra poder Fazer os itens aqui E vender E tudo mais Mas não tem Aonde eu armazenar E é muito caro Ali Os baús Não compensa Beleza Você ficar gastando Tem ali também A loja Pra poder estar Evoluindo Beleza Então Eu acabei de gastar Ali Acho que foi 8k Pra poder estar subindo E provavelmente Aqui também Vai ser Pra você poder Estar liberando O segundo andar Agora imagina Você libera O segundo andar Paga o aluguel Pra poder estar Indo lá embaixo Nessas novas bancadas Tem lá 3 dias Pra você estar Utilizando essas bancadas E depois bloqueia Que nem o baú E você ter Que pagar de novo Aluguel Pra usar essas bancadas Lá embaixo Então o dinheiro Que você vai estar Gastando Pra poder estar Fazendo isso Não vai nem Compensar O que você vai Estar ganhando Então Provavelmente Será uma coisa Parecida com isso Tudo que vai ter Aqui no setor 7 Uma coisa que eu tenho Na cratera Também uma coisa Que provavelmente Será vendida Será a mochila Pode ver que a gente Tem uma mochila Básica Que eu não tenho Como a gente Tá Nem farmando Muitos itens Às vezes Você tem que ir lá No local Você tem que voltar Pra poder Pra poder Aí Tá Tá guardando Os seus itens Na base Então provavelmente Eles vão acrescentar Em uma mochila Aqui Nem que seja Aquela lá Militar Nem que eles acrescentem A militar Primeiro E como é que vocês Acham que será Distribuída Essa mochila Você vai poder Craftar ela Ou você terá Que comprar ela Provavelmente Se terá um passe Eu já vi lá No facebook Que eles Fizeram uma enquete Se quer um passe Só para o cratera Ou um passe Só pra Só pra área global Eu acho Que tivesse um passe Com itens Pra cá E pro global Tipo misturado Sei lá Eles estão misturando Muito O jogo Comentem O que vocês acham Sobre isso Ou devia ter Dois passes Um pro cratera Mas aí Ia ter que ser Um tempo Bem longo Pra poder estar Cumprindo Esses objetivos Beleza Eu mesmo Consegui Concluir o passe Aqui Mas Tem pessoas Que realmente Não estão conseguindo Vender as coisas Mesmo com as dicas Eu aconselho Você estar indo Na playlist E acompanhando as dicas Pra você poder estar Pelo menos Concluindo Os passes Beleza Que fica muito mais fácil O que seria também legal Aqui de acrescentar Pra poder estar ajudando Aí geral Fizesse tipo Um arena Alguma coisa parecida Aqui Eu acho que não tem Nada parecido Que eu estou vendo Um trailer Meio parecido Lá com O cassino Lá do posto De gasolina Que você Possa estar indo Lá E jogar Aqui provavelmente Não terá bug Pra essas coisas Então Sei lá Eles acrescentassem Um Te dessem Algumas moedas Pra você poder estar jogando E adquirindo Alguns itens Ali Pra você poder estar O pano Tipo Tendo chance De você ganhar Um filtro Tendo chances Ali de você Poder estar ganhando Um fio Alguma coisa Tipo Pra você poder estar Craftando Aqui Beleza Tipo Sei lá Um pano Entendeu Dois panos Você vai jogando E tem a chance Tipo Sei lá Uma arena Onde você possa Estar Estar jogando Com outras pessoas E seria muito legal Também Esse tipo de coisa Acrescentada no jogo E incrementar muito Uma coisa também Que seria muito legal De acrescentar Seria tipo Uma guerra de clãs Falando aí Da arena Onde você pudesse Estar enfrentando Outro clã Tipo Uma área PVP Isso eu tenho certeza Que muitos jogadores Antigos Sonham com isso Beleza galera Eles acrescentaram Mas aí teria também Uma forma Pra você poder Estar adquirindo Armas Itens Não ser assim Tipo Diminuir o lag Então teria que fazer Uma coisa Reformular Bastante coisa Falando do lag Também Um outro ponto Nos mapas Onde a gente Não consegue Estar farmando Por conta Justamente Deste lag Às vezes O jogo trava Às vezes O zumbi bate De longe Isso acarreta Na sua morte Fazendo você Perdendo Os itens Mano Essas coisas De perder os itens Também Que sei lá Deveria mudar O life after Que é o outro jogo Do canal Quando você morre Você não perde Todos os seus itens Por exemplo As armas Elas não caem Só alguns itens Tipo Uns 10% Do que você tinha Na mochila Cai Entendeu Aí se você quiser Você pode até ir lá No mapa Buscar Dependendo do mapa Você consegue buscar Entendeu Então é muito legal Também Se for na área PVP Se você morrer Não dropar Todos os seus itens É óbvio Dropar uma área Uma quantidade Senão você vai lá E vai acabar Morrendo pelo Lego Ou por alguma Circunstância E vai perder Os seus itens Tudo Bem galera E é o seguinte O futuro Que eu prevejo Aqui pro Crater Infelizmente É que será Tudo vendido Tudo eles vão Querer vender Tipo mochila Eles vão querer vender Moto Peças da moto Vão querer vender Mano Já tá sendo assim Pra você poder Tá indo farmar Você precisar Gastar moeda Energético Então Mano Aqui Infelizmente É o que eu penso Tá Que vai vir Todos esses itens Aí Pra o O jogador Ter que comprar Beleza Vai ser um jogo Onde você vai ter que Comprar bastante Coisa Eu espero que não Eu espero que eles Revejam isso Deixem nos comentários O que vocês acham Também Eu tô fazendo esse vídeo Aqui justamente Pra isso Pra saber a opinião De vocês Falar a minha opinião Que nem eu falei No começo do vídeo Mano Somente a minha opinião Tô pensando aqui Em voz alta Com a câmera Do jogo Lickada Beleza Então se você gostou Mano Tamo junto Eu espero que eu tenha Falado tudo aí Beleza Se eu esqueci de alguma coisa Deixe nos comentários Beleza Uma coisa aí Que eu tenho pra falar É sobre Os projetos Aqui né Que a gente pode ver Que eu tenho que colocar Ali Alumínio Tipo Ia matar Se colocasse Aquilo que eu falei Tipo do caça níquês Lá Caça níquês É Caça níquês né Que fala né A gente conseguir alguns itens Ali Mano Porque tá muito difícil Isso mesmo Eu mano Tô indo Vários vezes Lá Nas áreas vermelhas Pra poder pegar O filtro de ar Você até consegue Pegar um Depois de dez vezes Meu Mas gasta Muita energia Tudo gasta Muita energia Aqui Então Eu espero que Resolvam isso Comentem o que vocês Acham Beleza Eu tô Tô vendo Eu tô vendo aí Que várias pessoas Estão desanimando Por conta disso Trava em algum local E fica bem difícil Você tem que fazer Muitas As áreas vermelhas Lá Isso te requer Arma Cura Roupa E tudo mais Pra você poder Tá fazendo Estas áreas aí E nem todo mundo Tem Beleza Então mano Tá muito Desfavorável Algumas coisas Beleza E eu espero Que vocês tenham gostado Se assistiu até aqui Dá um papo No joinha E ajuda o canal Se inscreve Se não se inscreve Até agora Se inscreve E marca as notificações Pra não perder Nenhum vídeo Beleza Então Um grande abraço E fui